Meu nome é Fernando, eu sou da Sexta Série, Turma 2, eu fui a pessoa que vendeu mais rifas, eu vendi 121, eu ganhei dois ingressos pro Hopi Hari, que me deu mais rifa, pra festa junina, e foi muito difícil, eu fui vendendo pra todo mundo da minha família, as pessoas, a maioria eu não aceitava, eu tive que oferecer muitas vezes, aí eu ia vendendo também um pouco pros meus conhecidos da rua, aí quando chegou na hora, no finalzinho, eu tive que parar um pouco, que ninguém mais queria comprar, mas eu fui tentando, né, todas as tardes eu saia, vendia um pouco, alguns dias mais, outros menos, e assim eu ganhei.